Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando as luzes Eita, Jesus maravilhoso! Deus bom, Deus poderoso, né? Cordeiro Santo da Maglês e Cristina Um hino tremendo de bom Bom dia, meu amor! Bom dia, meu pastor! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, essas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Um dia abençoado, um abraço, um beijo Um coração assim, ó Cheio, cheio da presença de Deus E que neste dia, essa semana Já que o final de semana aí O mundo, né? Muitos aí já estão aí Pedindo a blindagem Que o nosso Deus venha nos revestir Guardando e livrando todo o povo de Deus E aqueles que ainda não estão na presença de Deus Que Deus venha guardar Em nome de Jesus Verdade Amados, queridos de Deus Nós vamos falar hoje sobre Tempos de guerra, né? Tempos de paz E é algo muito importante a gente falar sobre isso Tá certo? Eu quero pedir a você, meu amado irmão, querido irmão Que você se inscreva aqui no canal Entre dando o seu like E compartilhando em todas as suas redes sociais Podemos começar aqui com Eclesiastes capítulo 3 Falando sobre tempo para todas as coisas, né? Verdade Aqui vai falar que tem tempo de nascer Tempo de morrer Há tempo de plantar Há tempo de arrancar O que se plantou Tempo de chorar Há tempo de sorrir Há tempo de abraçar E tempo de se afastar de abraçar E nós temos que entender Que esse tempo É um tempo determinado por Deus Mas existe um tempo Que vem para nossas vidas Que é um tempo gerado Por esse mundo Que jaz no maligno Que são os tempos, amor Tempo de guerra Esse tempo agora moderno Por exemplo O Brasil está entrando agora Nessa festa carnavalesca Festa da carne Uma festa onde a gente sabe Que vai acontecer muita guerra Muita briga Muito trabalho para a polícia Muito trabalho para os médicos Meus irmãos Aqui em Mossoró Tem um hospital chamado Tacisio Maia Que é um hospital regional Que nesse período Fica assim De gente machucada Gente acidentada Gente drogada Em coma Em coma alcoólico Olha Tudo que você imaginar Chega no hospital Pessoas Meu Deus do céu Vamos deixar de falar disso Porque realmente Não precisa explicar Que todo mundo sabe Que o tempo de carnaval É um tempo de muita morte De muita desgraça Mas nós temos um tempo Também na nossa vida Que é aquele tempo Em que às vezes A guerra vem até nós E a guerra é uma coisa terrível E nós precisamos evitar as guerras Porque a palavra de Deus Vai nos preparar Para essas batalhas Especialmente a batalha espiritual Como nessa época agora Vocês imaginem que nessa época Do carnaval Os demônios estão soltos aí E quantas mães Vejam a mãe ser já Preocupada Clamando ao Senhor Exatamente Pedindo a proteção Quantas mães já não estão Com o coração na mão E aí vejam o que Deus Deixou escrito em Efésios Capítulo 6 Versículos 11 e 12 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firme Contra a exilada do diabo Olha aí Pois a nossa luta Não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores Deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Vistam toda a armadura de Deus Nós precisamos nos revestir Para passarmos esses dias Que são dias maus E no meio disso Um dos revestimentos É os frutos Os dons do Espírito Santo É a palavra de Deus Que nos fortalece Veja o que diz Mateus Capítulo 5 Versículo 9 Bem-aventurados pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Pacificador é todo aquele Que chega no meio da confusão E traz a paz Aleluia É aquele que acalma Calma gente Pelo amor de Deus Jesus chega aqui E acalma aquela situação Porque a palavra de Deus Ela vai falar Que nós não podemos Derramar o sangue humano Porque estamos derramando O sangue De quem é a imagem E a semelhança de Deus Como está em Gênesis Capítulo 9 Versículo 6 Preste atenção aqui Que essa palavra aqui Vai falar Que nós vivemos Como homens Vocês irmãs Como mulheres Mas nós lutamos Não é segundo Os padrões humanos Aí a nossa luta É uma luta espiritual É uma batalha espiritual Segundo a Coríntios Capítulo 10 Versículos 3, 4 e 5 Pois embora vivamos Como homens Não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Aleluia Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruirmos argumentos E toda pretensão Que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo pensamento Para torná-los Obediente A Cristo Levar cativo O pensamento Sabe o que é que está dizendo Isso aí Que quando você tiver Um pensamento Que sai fora Da presença de Deus Você prende Esse pensamento Ele se torna cativo Você pensou em fazer o mal Você até planejou Em fazer o mal Mas você não vai fazer Porque você entende Que as tentações Que as coisas Que estão sobrevindo Sobre as nossas vidas São tentações No mundo espiritual E nós estamos em guerra Quem é de Deus Está em guerra A palavra de Deus Diz Que Quem é amigo do mundo Já é inimigo de Deus Se constitui inimigo de Deus E nós temos que saber disso Olha Romanos capítulo 7 Versículos 21, 22 e 23 Assim encontro esta lei Que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto de mim No íntimo do meu ser Tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei Atuando nos meus membros Do meu corpo Guerreando contra a lei Da minha mente Tornando-me prisioneiro Da lei do pecado Que atua em meus membros Aqui o apóstolo Paulo Estava dizendo Que havia uma luta Dentro de nós Aleluia Essa luta Que nessa época O que é que acontece Nessa época do carnaval Muitas mulheres Seminuas Algumas nuas Mulheres mostrando Completamente os seus corpos Né E os homens Vendo aquilo O crente Que quer se preservar O que é que a palavra De Deus diz Fuja da aparência Do pecado Uma mulher que está ali Dançando Sambando Completamente nua Ela está sendo o que? Aparência do pecado Você imagine Essas dançarinas De escola de samba Quando termina O carnaval desse Os milhões de pecados Que essas mulheres não têm E que vão causar Futuramente Que até uma fotografia Tirada delas Onde for visto Nos próximos dias Ou nos próximos anos Se elas não tiverem Se arrependido Se convertido a Deus Cada homem Que olhar para ela Com um olhar malicioso Está cometendo pecado E o pecado Também será atribuído A ela Que provocou Aquele momento Pecaminoso Na vida daquele homem Ou naquela mulher Que também tem homens No carnaval Dançando Praticamente Nuz E aqui está falando Que há uma luta Entre nós A lei de Deus Que nós amamos E a lei do mundo Que é a lei do pecado E da morte Essa luta Entre nós É assim O que é Por isso que os Os retiros espirituais Amor São tão importantes Porque quem está No retiro espiritual Está alimentando o que? O espírito E quem está no carnaval? Alimentando a carne Então aquilo que você Alimentar mais Vai se sobressair Na sua vida Se você alimenta mais O espírito Você vai viver mais Para Deus E se você alimenta mais A carne Vai viver para o diabo Veja aqui 1 João capítulo 5 Versículos 4 e 5 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele Que crê em Jesus É o Filho de Deus Somente aquele Que crê que Jesus É o Filho de Deus E claro Nosso Salvador Aquele que vai dar Sempre o respaldo A força O escape Para fugirmos Das hostes malignas Irmãos É uma luta grande Nessa época agora É uma luta grande E eu preguei No culto de doutrina Falando sobre O fogo estranho Essa pregação Foi ontem Às 18 horas Reprisada neste canal E anteontem No canal Igreja Pão da Vida Mossoró No culto de doutrina De ensino da palavra Pregando sobre o fogo estranho Eu disse Eu quero falar novamente aqui Para alertar os crentes Porque existem crentes Que são tentados E cedem a tentação Para fazer Sabe o que? Eles pegam Sai da sua cidade Vai para as cidades Vizinhas amor E lá cai no carnaval Bebe Fuma Se droga Pinta a borda Usa da promiscuidade Sexual Adultera Pinta a borda E depois Vem para a igreja E quer se apresentar Como santo E anda a igreja E a palavra de Deus Vai nos dizer Que Deus matou Levítico capítulo 10 Deus matou os filhos de Arão Que tinham trazido fogo estranho Ao altar de Deus Tem o fogo do Espírito Santo E tem o fogo que é dos infernos Então quem está na carne Quem está no pecado Está no fogo do inferno E quem está no Espírito Santo Tem o fogo celestial O fogo de Deus Então fogo estranho No altar de Deus Deus não aceita E nós temos que vigiar Ter cuidado com isso Porque muitas pessoas Estão caminhando Por esse caminho Quantos não estão pensando Eu vou mudar Eu vou para outro canto Porque lá ninguém me conhece Ah meu irmão Você está muito enganado A palavra de Deus diz Que os olhos do Senhor Estão como chamas de fogo Ao redor de toda a terra Não há lugar que você Possa se esconder de Deus Tem que ter muito cuidado Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos clamar a Deus Pela vida Daqueles Que vai ter seus filhos Seus entes queridos Metidos nessa festa diabólica Mas que vão estar orando Que o desejo do nosso coração É que eles se salvem É que eles encontrem Senhor Senhor Jesus Cristo Se entreguem completamente E sejam salvos Porque Pai O nosso desejo É vê-los caminhar Para os céus Juntamente com todos nós Por isso que nós estamos aqui Nesta oração Pedindo Coloca a tua mão santa Tem misericórdia Mesmo estando no pecado Mesmo estando errando Mas nós clamamos Pelo sangue de Jesus Para que o Senhor Tenha misericórdia Nós sabemos Deus Que o Senhor tem ouvido As orações Dos teus filhos e filhas Para que todos Sejam salvos Pelo teu amor Pela tua misericórdia Paisinho querido Deus amado Estende a tua mão santa Sobre a vida De todas as famílias Sobre a vida De todos os jovens Não deixa que eles sofram Senhor A influência da ilusão Do mundo E caiam neste mundo Senhor Porque a tua palavra Diz que a tua palavra Não voltará vazia Antes ela prosperará Para aquilo que está proposta E é isso que nós pedimos Paisinho Que o Senhor abençoe Guarde e proteja E que o Senhor fale Fortemente aos corações Dos crentes Para que não se desviem Dos seus caminhos Pai estende a tua mão agora A tua mão protetora A tua mão santa Sobre a vida Dos nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Sobre a vida Dos que tem votos E propósitos Com esta obra Deus Sobre a vida Deus Dos que amam esta obra Oram por ela Porque sabem Que é uma obra No teu coração Estende a mão Sobre as famílias Guarda as famílias Deus De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Protege as famílias Pai Das notícias ruins Nessa época Agora Guarda todos Pai Debaixo Da tua santa E maravilhosa Proteção É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja Glória a Deus Que o quadro seja O teu nome Senhor Muito bem Sábado maravilhoso Nós vamos Daqui a pouco Estarmos com o culto no lar Glorificando Exaltando Exaltando o nome De Jesus Na casa do Pai Está acontecendo O retiro de jovens Da igreja Pão da vida Um retiro espiritual Maravilhoso Nós oramos aqui Que Deus abençoe Este retiro Que Deus abençoe Os pastores Que estão ali Pastor Elison Pastora Que é linha O pastor Raulison Com a sua esposa Todos que vão estar Envolvidos ali A pastora Silvana Pastor Cícero Pastora Gilvana Todos os pastores Que vão estar ali Obreiros As missionárias Deus abençoe A todos que estão Envolvidos nesta obra E todos os jovens Que vão estar ali Para o verdadeiro Encontro com Deus O encontro começou Ontem à noite E só vai terminar Na quarta-feira Depois do almoço Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amados queridos Inscrevam-se aqui No canal Compartilhe Nas suas redes sociais Amém? Amém Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor de Deus Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Por vocês Um abraço Cheio do Espírito Santo Beijo no coração Das nossas ovelhinhas E nos guarda Senhor É A gente se vê daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe queridos Fiquem na paz No Senhor Jesus O amor de Deus Lá Viva E Amém прос Su Obrigado.